Música Não tem bola perdida, não tem tempo ruim pra gente, não tem chuva, tá ameaçando chover, não tem sol, não tem calor, não tem nada. 90 minutos pra gente dar a vida lá dentro. Música 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 Dá a união e amizade que vocês sentem fora de campo, vai para dentro de campo. Essa é a receita do nosso sucesso. Um confiando no outro, correndo por si, ajudando o companheirão, pelo outro aqui. E eu por todos vocês, que no final eu seguro a bronca. Pode ficar tranquilo, vambora. Música Música A gente jogou, joguei aqui na base, né, atleta da base, cheguei a profissionalizar aqui no Santos, joguei em outras equipes aí. Serrei a carreira em 2003, de um atleta. Montei uma franquia do Santos na cidade de Araras, uma escola de futebol na cidade de Araras. E em 2006 fui convidado a trabalhar aqui no Santos, né, com parte de avaliação de atletas. Em 2009 comecei a trabalhar como técnico infantil. E nos sagramos campeões naquele ano da categoria infantil, sub-15, né. E no ano seguinte foi o sub-17, fomos campeões paulistas também. Em 2011 é o sub-20, onde fomos até as semifinais do paulista, não conseguimos o título. Em 2012 conseguimos o título paulista e agora em 2013 é o título da Copa São Paulo. A gente vem trabalhando aí no dia a dia, trabalhando a maioria desses jogadores aí que estão subindo, que estão para subir. Eu já trabalhei há três, já trabalhei há três, quatro anos, então já conheço bem os jogadores. A gente espera, com a ajuda dos jogadores mais experientes, a gente poder fazer uma base forte para a gente conseguir um bom resultado. Agora o desafio no profissional, como é que você vê essa oportunidade? Jogadores que você disse que já conhecem mesmo, o que você está esperando agora para esse jogo contra o Grêmio? É, a gente vai, vou pegar agora o material da equipe do Grêmio, não tenho nada em mão. A gente vai dar uma avaliada na equipe do Grêmio, analisada agora à noite. A gente vai montar mais ou menos o que a gente pensa, a parte tática que a gente acha que é o ideal. A gente acompanha o dia a dia do clube, fazemos vários treinamentos aqui com a equipe profissional. E assistimos todos os jogos, então a gente tem uma ideia do que a gente pode fazer. O que a gente pode preparar, tem um time mais ou menos na cabeça. Vamos conversar com os jogadores, ver se todos estão aptos, aqueles que a gente pensa em utilizar, se estão bem fisicamente. Estão aptos a nos ajudar e se der o certo, conseguir um grande resultado contra o Grêmio. Boa sorte, bom trabalho com a gente. Obrigado, abraço a todos. E nos ajudaremos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.